Oi, gente! A CTPS, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, é um documento obrigatório para qualquer pessoa que venha se associar a algum tipo de serviço, independente de ser no comércio ou na indústria, bem como na agricultura, pecuária ou até mesmo de natureza doméstica. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. Ao abrir a carteira, a primeira folha é uma plastificada. No campo Número, localizado ao lado da série, você encontra o número da carteira de trabalho. A CTPS é retirada através da Rede de Atendimento do Ministério de Trabalho, ou MT. Esta rede é composta de diversos canais de acesso, e existe em todo o país. O sistema do MT é integrado a um sistema informatizado que faz parte de uma rede nacional de dados, impedindo assim a emissão de duas carteiras de trabalho, por exemplo. Este mesmo sistema contém informações da qualificação civil, endereço, número do CPF, do título de eleitor, CNH, fotografia, impressão digital e assinatura digital, bem como o número do NIS e PIS. No site do Ministério do Trabalho, você encontra os interesses dos postos mais próximos, organizados estado por estado. O CINE, ou Sistema Nacional do Emprego, são agências que têm como objetivo conectar as empresas aos trabalhadores em busca de empregos. Dentre todas as ações do CINE, a habilitação ao seguro-desemprego, qualificação social e profissional, entre outros, fazem parte do hall de atividades desempenhadas pelo CINE. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo!